Música Japão é em acordo com o governo, a Toharuka Timaroa em serviço IHRA Japão. Há foi em encontro com o presidente do parlamento nacional, o embaixador Japão, a Toharuka, o governo Japão, a Toharuka, o trabalhador timorão, a BSEI, a decisão do governo Timor-Leste. Nós estamos conduzindo muitos projetos de grassroots, e nós gostamos de... Nós estamos com o intercâmbio ema com ema, entre membros do parlamento de Sira, nós estamos em basear um técnico de reunião entre o Japão e o Timor-Leste, e esperamos que a gente tenha um acordo com a realização do programa. Nós estamos com a Toharuka Jovem Timor-Leste, nós estamos com o estado de Japão. Além de ser o serviço, nós estamos com o salário, nós estamos com o conhecimento e com a tecnologia de Japão. Nós estamos com a Toharuka Timor, e nós estamos com o desenvolvimento do país e do Nenian. ter plano e a etapa primeiro, se a Ruga Timor-Leste em Lima, atua o serviço e a área de agricultura. Dulce da Costa, Jame dos Santos, Jemen. E aí E aí Obrigado.